Ao caminhar pelas calçadas da cidade, é comum se deparar com interdições de obras. Porém, algumas delas estão de forma irregular e acabam colocando em risco a vida dos usuários, inclusive deficientes físicos. É um desconforto, né? Porque às vezes tem que passar pela rua, é perigoso, né? Então, já viu, né? As calçadas, hoje em dia, das cidades já estão todas buracadas. Ainda estando esses empecilhos aí, é muito difícil para as pessoas andar. De acordo com o Código de Postura, uma construção pode utilizar apenas 40% da calçada, deixando 60% de área livre para o pedestre. Vale ressaltar que todo projeto de construção civil, com mais de 3 andares e próximo ao alinhamento, é obrigatório a utilização de tapume. Nesta construção, por exemplo, a interdição de espaço está correta com o tapume. Porém, está faltando uma proteção de segurança para o trajeto liberado ao pedestre. Você não pode usar sempre a metade da calçada sem deixar a passagem livre para o pedestre. E às vezes você pode usar metade da calçada e ter uma árvore, ter um poste, que dificulta a passagem, principalmente, do deficiente físico do cadeirante. É proibido também o depósito de qualquer material, inclusive de construção, de demolição ou de limpeza, nas vias e logradouros públicos em geral. A fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos ocorre mediante a denúncia. Na medida que chega a denúncia, imediatamente o fiscal se desloca até o local e verifica se está correto ou não. E aí, nesse momento, é dada uma advertência, né, para que a pessoa possa corrigir o problema. Se ela não corrige, a segunda etapa é a multa.